Pessoal, eu só vou mostrar modelos de camisas antigas aqui no programa, principalmente nesse set maior de 3 minutos, quando eles realmente tiverem, assim, quando for daquela camisa que vai ficar na história do time, ou pela feiura ou pela belezura. O modelo 2012 da Ponte Preta, eu acho que talvez, aí não sei, é Pulse, né, despedida da Pulse, enfim, não estou ligado, mas é com certeza aí um dos modelos mais bonitos que a Ponte Preta já teve na sua história, muito principalmente por essa sacada de colocar o dourado aqui como detalhe apenas para valorizar o produto. E quando a Pulse vem, faz um fio aqui e um fio aqui dourado, o que ela faz? Ela dá nobreza para a faixa central, ela destaca a faixa, sem que essa mesma faixa precise ser de outra cor. Então aqui ela pode ser preta, né, que todo mundo vê aqui que tem uma faixa, um recurso simplesmente fantástico, né, menos é sempre mais. Então aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui não tem nada, é tudo preto, 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 com a faixa aqui cheio de pequenos escudos da Ponte. Os patrocínios brancos, né, a nobreza do escudo, inclusive até do próprio, da própria marca da Pulse, ela se dá porque eles são bordados, então eles saltam na camisa, né, e o bordado sempre dá um contorno irregular, que você sempre acaba, o seu olho acaba sendo atraído por isso. Esse, essa gola é uma gola ligada muito ao passado, se fazia essas golas que eram muito abertas, desbeiçadas, esculachadas até, né, muito nos anos 50, né, Essa gola é uma coisa dos anos, principalmente dos anos 50, patrocínios todos brancos com cinza, e atrás é aquela camisa que sabe, sabe aquela camisa não? Aquela mulher que sabe que é bonita, ela é bonita mesmo aí, ela sabe, ela gosta de mostrar que é bonita, então atrás, essa camisa sabe tanto que ela é linda, que ela nem tá nem aí se a gente vai gostar ou se não vai gostar dela, ela é simples, que é uma mulher sem maquiagem, né, toda preta, né, e com um detalhe dourado, matou a pau, acabou, não tem pra ninguém, né, todo mundo, todo mundo apaixona. Pra quem gosta, como eu, de modelos que tem faixa, né, isso aqui é um item de coleção, né, de colecionador, né. E mais uma prova que eu vivo falando aqui, no layout, às vezes, pouco elemento, é isso é que interessa, sabe, é melhor você fazer uma camisa toda preta, do que você fazer uma camisa cheia de desenhos, aquelas camisas do Rogério Senna, que tinha um desenho dele pegando na bola, caricatura, tudo uma vez ou outra, vai lá, mas demais, sempre, 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 sempre cansa. Adorei, adorei, adorei modelo de colecionador, é isso aí, muito obrigado. Adorei, adorei.